Olá Olá pessoal beleza seja bem-vindos aqui no aqui no meu canal já te escreve já quero convidar aqui clica vai clicando aí no botãozinho se inscrever já ativa as notificações para você não perder nenhum dos vídeos dos vídeos novos que aqui a gente faz marketing digital inteligência artificial renda extra só coisa interessante coisa boa legal tá hoje eu vou mostrar para você aqui uma inteligência artificial que cara não é comentada ninguém fala e você provavelmente não conhece se você conhece coloca na descrição do vídeo que eu quero saber porque até o momento pelo menos eu não sabia que existia e vou compartilhar com você porque tudo que eu encontro tudo que eu vejo eu gosto de levar para vocês e compartilhar tá então já que eu gosto de compartilhar com vocês compartilhe esse vídeo aí com seus amigos também curta deixa um like aí no vídeo vamos lá para a tela quero mostrar para você essa inteligência artificial que eu acho que você não conhece ela em português já diz lá fale com o pi não entendeu nada né então tá vou lá para a tela e muito bem eu tô falando desta inteligência artificial aqui ó olha aqui dá para brincar ó ó onde vai o meu mouse ó ó ó aqui ó ó ó ó ó não tô só movimentando ó é tá chega da brincadeira infection olha que nome infection.ie você procura no google vai achar facinho ali ó tá fácee fácil fácil tá infection.ie é um nome muito estranho até né, muito estranho, gostei de brincar, você pode ler aqui, junte-se a nós, sobre, aqui ó, somos um estúdio de IA que cria uma IA pessoal para todos, nossa primeira IA é chamada de PI, para inteligência pessoal, uma IA que tem conversação solidária, empática, ai que massa, é praticamente um amigo teu que tu precisa ir para conversar, trocar ideia do dia a dia, nosso estúdio é formado pelos principais desenvolvedores IA, designers criativos, editores inovadores do mundo que trabalham juntos em um estilo profundamente multiplicar para criar uma nova classe, tal, 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 parceria com tal, 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 tá, vamos ver o que é isso aqui então gente, vamos ver, vamos clicar aqui ó, ó, aqui tem, junte-se a nós, gerente de marketing de criação, aqui para quem quer trabalhar com eles aí, olha aí, olha que legal ó, dá até para fazer um vídeo para quem quer buscar trabalho, olha aí, provavelmente é isso aí, junte-se a nós, mas enfim, vamos lá para o que interessa, conheça o PI, cliquei aqui então, não repare todas as abas que eu tenho aberta, vou tentar fechar algumas coisas, aqui já aparece aqui, vamos clicar aqui para traduzir em português, se você não tem esse botãozinho aqui em cima para traduzir em português, clica com o botão direito que aparece aqui em traduzir para português, olá, prazer em conhecê-lo, sou o PI, sua IA pessoal, pessoal, tá, meu objetivo é ser útil, amigável e divertido, peça-me conselhos, respostas e vamos conversar sobre o que estiver em sua mente, como posso ajudar? O PI é praticamente então um amigo, é uma inteligência artificial criada para ser um praticamente aí o teu amigo, o teu conselheiro, como dizem aqui, fale com o PI, é verdade que os humanos, humanos já foram à lua? Vamos ver o que ele vai me dizer, vamos conversar com o PI, sim, os humanos já foram à lua, a primeira vez que ser humano pisou na superfície da lua, foi em 1969, durante a missão Apolo 11, o astronauta Neil Armstrong foi o primeiro a pisar lá. Isso é verdade ou um mito? A viagem à lua não é um mito, isso realmente aconteceu, há inúmeras tentativas disso, existem fotos, filmes e registros históricos do acontecimento, existem até restos, alguns dos veículos espaciais e outros equipamentos que os astronautas deixaram, estamos até estudando um pouco aqui juntos, mas é só para treinar, mostrar para você como é esse PI aqui, tá? Você pode me mostrar alguma prova disso? Como ele está em português, ele fica meio que bugadinho ali, mas só assim, posso mostrar algumas provas, primeiro eu posso falar sobre os fatos e filmes que os astronautas tiraram durante a missão, existem imagens projetadas da imagem lunar, também deles fazendo atividades na lua, também existem registros sonoros, os astronautas falando entre si, entre uma missão e também conversando com a equipe no solo, pode me mostrar, quero ver agora, fiquei curioso, agora quero ver isso aí, pelo menos as imagens, vídeo, sei lá, se ele mostra a imagem, sim, posso te mostrar alguma coisa, mas antes preciso dizer que o melhor lugar para ver provas e missão é o site oficial da NASA, eles têm a... você teria como me mostrar uma imagem? Agora eu vou mudar aqui uma conversa com ele para ver o que ele vai me dizer, tá? Bem, não posso realmente mostrar uma imagem, sou um conversor de linguagem natural, não posso capacitar imagem, contudo posso falar que tem... tá, ok, ok, PI, vamos, vamos ser amigos, você sabe meu nome? Vamos ver até onde isso aí vai, opa, que alegria, sou seu amigo, estou muito feliz em conhecer e conversar, vamos conversar sobre diversos assuntos interessantes e como amigo prometo ser honesto, divertido e útil, olha que legal, bem, seu número de usuário não está presente no momento, mas se quiser, posso ficar feliz em chamá-lo pelo nome que escolher, obviamente, pelo nome que escolher, me chamo pelo meu nome, Osmar, e como é seu nome? Aí, ó, vamos ver se ele vai dizer que é PI mesmo, ok, Osmar, prazer em conhecê-lo, amigo, vamos ter muitas conversas interessantes, eu já sei que vou aprender muito com você, meu nome é PI, é um apelido de inteligência pessoal, pois é um conversor, estou muito feliz em estar conhecendo teu amigo, tal, 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 tal. Legal, gostaria de saber Tudo em que posso contar com você Bom, pessoal, desculpem interromper, esperamos que você esteja gostando da experiência, para que o PI possa salvar seu história de conversa, manter contato com você, mensagem, dessa vez, cria uma conta, chegou o momento de criar uma conta Muito bem, pessoal, olha só, eu já criei uma conta ali, pede pra você logar com a conta do Facebook ou do e-mail teu, né, conta de Google, e, pessoal, é assim, ó, é um amigo, um cara aqui que você vai conversar com o Sr. PI, tá, que bom que você disse, não estou, conversou linguagem, natural, que significa que posso responder perguntas, fornecer informações, entreter, fazer, é, bromas, que não sei o que é, e manter uma boa conversa Conversar sobre diversos tópicos deste jogo, filmes, músicas, até políticas, ciências e literatura Então, ou seja, se você quer conselho, se você quer ter um amigo, se você quer ter alguma coisa Quer conversar com alguém da inteligência artificial, conheça o PI Essa aqui é a mais nova inteligência artificial aí, beleza? Muito bem, muito bem, espero que você tenha gostado aí desta inteligência artificial Comenta na descrição do vídeo se você já conhecia ela E agora, acessa aí, converse com o PI, troque uma ideia com o PI aí, eu vou conversar com ele e pedir algumas, algumas, alguns conselhos Beleza? Agradeço que você ficou assistindo o vídeo até agora, espero que você assista mais os próximos que vêm por aí, tá? Tá aqui, vou deixar aqui do lado mais algumas dicas, tá? Outros vídeos que você pode se interessar e assistir Continua assistindo aí, vai maratonando, beleza? Muitos vídeos interessantes para você aprender alguma coisa aí, tá? Lembrando que sempre tem site de produtos e serviços aqui na nossa descrição Na descrição do vídeo tem um site lá que é o subindo vendas.com.br E você vai encontrar produtos, ferramentas, cursos, muita coisa bacana Vai lá! Grande abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau!